Fala galera, então agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês como está conectando o Wi-Fi na Smart TV TCL Então, bora lá? Então galera, vocês vão estar indo lá em cima, no canto superior direito da tela, nas configurações Fica nessa engrenagem aqui do lado da hora Aqui vocês vão clicar nessa primeira opção, rede e internet Aí vocês vão clicar aqui pra estar ligando Vai, no caso, aparecer as redes aqui disponíveis Aí vocês vão clicar na rede que vocês querem Vou clicar aqui na minha Aí vai pedir a senha, vocês vão colocar aí a senha de vocês Colocada a senha, vocês cliquem em avançar, vai estar conectando E, olha aí, conectado galera Já tá conectado aqui na internet, olha aí, como vocês podem ver Aí vocês já podem estar usando aí a internet pra estar acessando Se vocês gostaram aí dessa dica, se inscrevam no canal Deixem um like, comentem, compartilhem Valeu E aí E aí E aí Obrigado.